Bom dia, boa tarde e boa noite pessoal, aqui quem fala é o grudu Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez é uma review de uma caneleira Como vocês já podem ter lido, é da caneleira Adidas Ghost Pro Verde, claro E ela chegou aqui, eu vou fazer o desembalamento Ou no caso, o unboxing Mas ela também veio com o meião da Penalty, S11 Kangaroo Mas o review dele eu vou deixar pra outro vídeo Porém eu vou fazer um experimento aqui Tá lacrado, então esse vídeo até como prova se tiver algum defeito na caneleira Enfim Bom, vamos lá Eu vou abrir aqui O que eu posso dizer pra vocês É o seguinte Se vocês forem abrir esse tipo de embalagem Antes de começar aqui o review Vocês podem perceber que ela é totalmente plástica Ela não tem muita segurança Não tem caixa, nem nada do gênero E o que que acontece Pode rasgar Então você tem que tomar cuidado pra cortar Ou simplesmente pra abrir a parte plástica Então assim Você pode abrir com uma faca, com uma tesoura Ou com um estilete Eu vou usar o estilete aqui Eu vou tentar abrir bem lentamente Vamos ver se vai dar boa E eu já peço pra que se você não for inscrito no canal Pra você se inscrever Pra você me dar um curtir lá no facebook E também me siga aí no instagram e no twitter Bom, galera Como é o Previne O plástico tá bem próximo aqui Vou mostrar aqui pra vocês É no tamanho maior Eu peguei tamanho G Ela vem como large Como vocês podem ver aqui Vem numa case Ou numa bolsa da própria Adidas Tem algumas especificações Mas Vem como goste pro, tá? Acho que vocês vão conseguir ver, né? E aqui o Meion Preto da Penalty S11, Canguru Bom, o Meion agora vai ficar pra depois, né? Achei bem legal É meio emborrachado A parte da bolsinha E eu comprei pela Foot Fanatics Vocês podem encontrar aqui Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? E o que que acontece? Ela vem um par de caneleiras Ó, bem bonita mesmo, hein? E também vem É... Um suporte Deixa eu ver se é o que eu tô pensando que é, né? Pra você prender ela na perna Achei bem legal isso daqui Nossa, tem uma etiqueta gigante aqui É... Bom, se for pra devolver, né? Corte antes a etiqueta Mas olha aqui, ó Esse daqui é tipo uma calçadeira É como se fosse uma mulherqueira de canela, ó Ela é elástica Não é tão... Tão elástica Ela é bem firme, não é verdade? Aí vem com o manual de instrução Ou manual de garantia, né? Se der algum problema de fabricação Eu acho que o par aqui, ó Direito E o esquerdo Ela é bem bonita, sabe? E bem leve Tem mais ou menos aí uns 200 gramas Né? Conforme especificações do site Eu acredito que não venha escrito muita coisa aqui Só vem a questão do manual de garantia O coreano, brasileiro, português, etc Bom, a caneleira ghost, pessoal Ela... Se destaca mais na questão da cor prata Certo? Com detalhes em verde e preto E ela é feita de prolipropileno Nossa, que nome é maldito Polipropileno É, polipropileno E... Porque é a questão da maciez dela aqui, ó Essa parte aqui é em prolipropileno E essa parte aqui, ó É feita em EVA Tá? Ela é bem... Ela é bem boa, cara É bem rígida E tem o tamanho de 23 centímetros Na canela Eu já vou mostrar pra vocês como é que fica Ah, peguei a parte errada Ela fica num tamanho aceitável Não fica tão pequena Eu geralmente não gosto de caneleiras de 17 centímetros Mas isso é uma questão de gosto Certo? Nos desenhos aqui eu percebo que é como se fosse uma tinta impressa E tem apenas algumas ranhuras, tá? Provavelmente na questão de embalamento Tem um pequeno defeito aqui Só que acredito que isso, né? Seja defeito porque é impresso Certo? Cheirinho de coisa nova Muito bom isso E só uma correção, pessoal O polipropileno é a parte dura, a parte de fora E o EVA é a parte de amortecimento, tá? Eu me equivoquei no começo do vídeo Ela vem com o logo da Adidas Nas duas Se você fechar a caneleira Ela faz aqui Um símbolo que parece mais Uns chifres, né? E o símbolo da Adidas Só que a Adidas só vem Escrito Aqui é do lado direito Pra você saber qual Das pernas que você vai calçar Aqui, ó Dentro dela Nessa região aqui, ó Ele vem escrito assim Right E Left, né? Left pra esquerda E Right pra direita Até tem a questão dos pezinhos ali, né? Se você colocar de frente assim, ó Você consegue enxergar bem tranquilo Bom Como essa caneleira tava na promoção Eu acabei pagando nela Um valor aproximado De R$50,00 R$49,90 Certo? No site da Foot Fanatics Que eu vou deixar o link na descrição Aqui do vídeo Tinha três tamanhos P com 19cm M com 21cm E G com 23cm, tá? Então o que que acontece? Eu resolvi pegar maior mesmo Porque Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui Vamos utilizar a perna esquerda, tá? Eu acho que vai ficar bom Aqui, ó Eu geralmente faço isso daqui com o pé, né? Eu levanto O pé tem O meu pé tem o formato de um L Todo mundo tem Então você faz assim, ó Com o pé Levanta, né? Aqui tá ele normal Eu levanto ele Pra ele não atrapalhar Eu não posso deixar muito aqui pra baixo E aqui, ó Ela tem um espação Então provavelmente Né? Ela vai sobrar nesse espaço da minha canela E com o tempo Eu posso Formar ela aqui mais Certo? Porque minha canela É uma canela fina, né? Mas ela vem o máximo Aqui em cima Isso é bem legal Porque se fosse uma canela menor Ela viria até aqui E por que que eu não uso Uma caneleira aqui assim, ó Que nem as pessoas Comuns usam, né? Um pouco mais pra cima Deixando essa parte Porque eu sempre recebo Chute, pessoal Nessa região aqui Então geralmente Eu uso a caneleira Dois dedos acima Aqui ou até Um dedo Meio dedo Né? Até pra ela Pra questão dela Se ajeitar melhor Se eu deixar essa caneleira Muito pra baixo Realmente sobra Um pouco E se eu deixar mais pra cima Ela fica bem justa, tá? Eu tô sentindo aqui Na minha perna É isso Certo? E como ela é leve Ela não tem elástico Né? Vocês perceberam aí no vídeo Ela não tem Aquelas dobras E é por isso que serve O elástico dela São esses São essas munhequeiras de canela Eu vou calçar elas aqui agora Só pra mostrar mais ou menos Como é que fica junto Com a calçadeira aqui Né? E depois eu vou fazer Só um pequeno teste Com a questão do meião de canguru Pra ver se Adiantaria Aqui ela tá embalada Tá ensacada Ou eu posso vestir junto O que não deu muito certo Infelizmente Aí Esse daqui Seria o elástico dela Pra ela não ficar andando Junto do meião Correto? Vai ficar meio estranho, né? Se vocês perceberem aí Ó Mas ele parece ser bem confortável E assim a caneleira Não vai ficar andando, né? Se levar chute Alguma coisa assim Eu não vou mais precisar colocar fita Porque antes eu colocaria Fita adesiva Certo? Vou me erguer aqui Eu acho que ficou bem confortável Na verdade Nossa, é bem leve isso Aqui tá certinho Sobrou um pouco Que nem eu falei aqui do lado Mas Se subir um pouquinho aqui Porque eu sei que no jogo Vai descer Tá aí, ó Ficou bem confortável Na verdade E eu já vou aproveitar E vamos ver se fica confortável Também com a questão do meião Até porque o meião É tamanho único, né? E eu vou fazer o review do meião Então Aqui a gente faz o teste O review Tudo ao mesmo tempo Eu acho que vale a pena O investimento Até porque Ela é bem confortável Ó, e tem um elastiquinho Sobrando aqui Bom, vou tirar do vídeo dele, né? Esses elastiquinhos Sobrando aqui Ó, não puxem, tá? É um perigo Vai que descostura tudo Cara, parece ser um meião Bem apertado, hein? Isso é bom Porque meus últimos meiões Eram meiões folgados Infelizmente Caramba, o meião é bem apertado Nossa Bem apertado mesmo Isso é ótimo, né? Finalmente o meião é bom Eu acho E assim espero É, não dá pra sentir algum incômodo Só que levantou um pouco a meinha Então eu vou ter que aprender a calçar isso daqui direito Eu acho que no vídeo vocês não vão conseguir ver Que aqui tem uma barriga Levantou Essa meinha aqui Que tava junto com a caneleira Mas é leve Não dá pra sentir Não dá pra sentir Que você tá com algo Te prejudicando Ou algo incomodando Só a meinha Que ficou errada mesmo E E apenas isso Até porque Esse meião aqui Ele tem a bolsa interna Então Provavelmente Seja por conta disso também Ah, agora ficou melhor Cara, ficou bem justo Bom, galera Acho que o vídeo era esse Então fica aí o review Aproveitem que é bem Que é bem E tá em promoção Porque O preço original É R$149 E eu comprei Cara, por três vezes mais barato Então tipo Dei uma sorte E agora No mês 5 Eles tão fazendo Bastante promoções Nos sites Com luva Caneleira Até os próprios meiões Certo E isso é muito legal Cara Isso é muito bom Então acho que é isso Se você gostou do vídeo Você curte Compartilha Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui Muito legal E aí E aí